Música Pô, essas aqui são bem mansinhas Aqui no Tainha Tem A merda que tem uma quantidade gigante A quantidade gigante de capivara morta Chegar pertinho dela E aí, guria Olha, tem uma morta ali E aí Achei que esse bicho era mais arisco E aí, como é que tá? Como é que tá as bocas, hein? Beleza? Vem cá, vem cá Vem cá Fica com medo Ah, eles comem grama mesmo Isso aí Ah, é aqui que vocês ficam Então tá, gente fina Não vamos mais atrapalhar a boia de vocês, hein? Só pra registrar E aí, Britinha, vamos lá? Tem mais uns 400, sei lá 300, 400 Vamos encarar Aqui e ali termina a estação Estação Ecológica do Tainha Eu contei umas 10 capivara morta, sim Então tá, gente Vamos nessa, então Tem chão ainda Falou E aí Obrigado.